Olá a todos e bem-vindos a mais uma receita de pastelaria. Neste vídeo vou ensinar a fazer um bolo de requeijão caseiro. Espero que gostem e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Para fazer um bolo em forma de 24 cm é necessário 5 ovos, 150 gramas de açúcar, raspa fina de meio limão, 250 gramas de requeijão, 15 gramas de fermento em pó, 125 gramas de farinha tipo 55 sem fermento, manteiga para untar a forma e farinha para passar a forma. Juntar os ovos com o açúcar e a raspa de limão e bater em velocidade rápida até obter um creme volumoso e esbranquiçado. Peneirar o requeijão diretamente no batido e bater até envolver bem. Peneirar o requeijão de requeijão e bateria. Peneirar o fermento em pó diretamente no batido e envolver delicadamente até ficar uniforme. Untar uma forma de chaminé com manteiga e passar por farinha. Verter a massa na forma e alisar a superfície. Cozer no forno pré-aquecido a 180 graus até dourar e ficar cozido cerca de 40 minutos. Verificar a cozedura com o teste do palito, retirar do forno, deixar arrefecer um pouco e desenformar. E chegamos assim ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas.